Olá, tudo bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Espero que você aproveite o programa de hoje. Eu espero que, na verdade, você aproveite o programa de toda essa semana, porque a gente preparou com muito carinho para que você melhore de vida, para que você tenha mais qualidade, para que você tenha mais saúde e possa viver melhor. No programa dessa semana, a gente vai falar cada dia um pouquinho sobre o sistema Adventista de Saúde. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse sistema, fica ligado no programa Vida e Saúde dessa semana. No programa de hoje, a gente começa falando sobre uma série especial, falando dos benefícios das argilas. Hoje, especificamente, sobre argila verde. Tem também exercícios para quem tem problema no joelho. Você que já está com alguma inflamação ou você que passou recentemente por algum problema, já não tem mais inflamação, mas o joelho ainda está debilitado, pode se aproveitar desses exercícios que vão ser mostrados aqui no Vida e Saúde. E a receita de hoje é um delicioso assado de triguilho, está um cheiro delicioso por aqui, maravilhoso. Olha, você confere aí agora esse assado que é saudável, nutritivo, vai ajudar a funcionar o intestino e vai trazer muita alegria aí para a sua casa. Está só começando o Vida e Saúde, eu quero receber aqui o Jacó Rodrigues, ele que é o diretor comercial do Hospital Adventista. Como vai? Tudo bem. Bem-vindo ao Vida e Saúde, por favor. Vamos conversar um pouquinho com quem entende do assunto. A gente sabe que vocês têm esse pessoal todo qualificado na área de saúde, atendimento. E eu queria saber quem que o Hospital Adventista atende? As pessoas às vezes confundem o hospital por ser Adventista. O Hospital Adventista atende quem? Nós atendemos a toda a população, todos os planos de saúde. Hoje, aqui no Hospital Adventista, que é o foco principal da nossa conversa, nós atendemos mais de 30 convênios. Uau! Tem uma população grande de pessoas que têm plano de saúde de todos os níveis. Certo. A gente sabe que alguns planos são mais fortes e eu acho que, apesar de vocês terem uma vasta gama, o maior atendimento acaba sendo para os próprios Adventistas. Você pode dizer isso? É, algumas pessoas procuram realmente por ser Adventista, talvez até você tenha essa experiência, né, de querer ser atendido no Hospital Adventista. Certo. Mas o foco não é o Adventista, o foco é o mercado, é atender as pessoas que vêm conhecer a nossa filosofia. A diferença do Hospital Adventista com o Hospital comum. Certo. Na região que nós estamos, temos mais de 30 hospitais. E nós não somos o maior, mas nós temos uma diferença. Sim, a gente vai falar um pouquinho dessa diferença durante essa semana aqui no Vida e Saúde. Aliás, eu não diria que é uma diferença. Vocês têm algumas diferenças que, na verdade, fazem o Hospital Adventista se destacar não só em São Paulo, mas também nas outras regiões do Brasil e através das clínicas também. Agora, eu queria saber de você o seguinte, como é que é feita a divulgação ou a divulgação mesmo do Hospital Adventista? É, hoje nós, o Hospital Adventista de São Paulo especificamente, ele não tem um foco comercial lançado na mídia ou de grande alcance. Mas as pessoas se conhecem, falam, experimentam, e essa mensagem vai passando para as pessoas através da Novo Tempo, através da mensagem. Aliás, eu acho que é uma das únicas emissoras que tem uma propaganda assídua, frequente do Hospital Adventista. Mas a fama que a igreja tem de hospital, desde 1866, trabalhando com saúde, chama a atenção das pessoas. Acaba se tornando uma referência. Nós somos uma referência. As pessoas confiam até porque nós pregamos naquilo que nós falamos e fazemos. Porque o Hospital Adventista tem uma diferença, a relação do mercado hoje é muito difícil. A concorrência é muito dura. A maneira das pessoas trabalharem é muito complicada. Então nós passamos um pouco dessa confiança para o mercado. É um hospital, nós usamos até um termo, nós somos uma igreja disfarçada de hospital. E eu passo isso para o comércio. Eu passo isso para os meus parceiros. Para as suas relações comerciais, certo. Então eles vão ao hospital sabendo. Nós temos uma alimentação diferente. Alguns estranham, mas o paciente não pode comer uma carne. Olha, se for uma prescrição médica, ele vai comer. E eles experimentam, gostam, transmitem. Nós recebemos vários e-mails das pessoas pelo carinho que o paciente recebe. Talvez não seja o hospital mais bonito. Talvez não seja o hospital aquele, o hospital. O maior. O maior. Mas o carinho... Vai falar mais alto, né? Faz parte. Olha, o Jacob trabalha em uma área no setor comercial. Ele é diretor comercial do Hospital Adventista. Como você mesmo disse, não é um setor muito fácil de trabalhar. Na verdade, não é um ramo muito fácil de se trabalhar. Mas eu acho que é compensador, não é? Muito compensador. Engraçado, né? O mercado... A função do comercial do hospital. Manter o hospital cheio. Talvez para a pessoa, né? Poxa, ele joga contra, né? É uma função meio estranha, né? Uma função meio estranha. A minha preocupação, o hospital está cheio? Né? Tem gente na UTI? Não. Mas no bom sentido. No bom sentido. Eu acho o seguinte, você está certo, porque tem pessoas com problemas, vão existir sempre. O problema, eu acho que o que você está tentando fazer é, elas precisam estar no lugar certo. E é isso que você tenta fazer. Você tenta captar as pessoas para estarem lá no lugar certo, quando elas mais precisam. É isso mesmo. E elas contam conosco. Você não cumprimenta o hospital bem-vindo, né? Você nunca cumprimenta pessoas bem-vindas. Nunca, jamais. Mas nós temos que estar lá. Estamos ali. Eu estou aqui para você. Estamos aqui. O dia que você precisar, nós estamos aqui. O corpo está todo aqui, preparado para te receber. Na hora que você mais precisa, nós estamos aqui. Tá certo. Olha, durante toda essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Hospital Adventista. E não só sobre o Hospital Adventista, mas sobre o Sistema Adventista de Saúde, que é muito grande, você vai perceber aqui. E muito completo também. Jacó, obrigada por participar aqui com a gente e por repartir um pouquinho do conhecimento de vocês. Deus abençoe, viu? Obrigado. Vamos agora conferir os benefícios da argila verde, que talvez seja a argila mais comum que a gente encontra por aí, na minha e na sua vida, nessa série que está começando agora, com a Jaqueline Kovalzuk, que é farmacêutica aqui da clínica e que tem feito experiências maravilhosas com esses produtos naturais. Vamos conferir junto. Olá, Teru. Estou aqui na Casa das Essências. É um espaço reservado para preparações de óleos naturais, produtos para tratamentos. E a novidade que temos agora são as argilas, as argilas coloridas. As suas propriedades. Eu vou estar durante essa semana falando um pouquinho de cada uma delas, para que elas servem, como utilizá-las e o que realmente nos traz benefícios. Vou primeiramente falando sobre a argila verde, tá? A propriedade da argila verde é anti-oleosidade. Ela pode ser aplicada no couro cabeludo, para pessoas que têm seborréia, oleosidade no couro cabeludo em si. E também para peles acneicas, peles com espinhas. Ela é própria para isso. Então, você faz uma pasta, colocando uma quantidade de água, por exemplo, uma colher de sopa de argila, com meia colher de água, também de sopa. Forma uma pasta, um creme, como essa aqui, ó. Tá? Já mais consistente. Tá? Formando essa pasta, você pode aplicar no rosto, utilizando um pincel adequado, tá? Como esse aqui, e vai passando na região de todo o rosto, sempre evitando ao redor da boca, ao redor dos olhos, tá? Se for no couro cabeludo, pode passar diretamente no couro cabeludo, não nos fios do cabelo, tá? Essa foi a dica de hoje. Até mais e até amanhã. Tá certo. Você conferiu aí a primeira da série de argilas que a gente vai apresentar durante essa semana. E você vai ver que tem benefícios incríveis, esperando por você, a um preço muito acessível, eu diria. Mas agora é hora de culinária, é hora de saber o que a gente vai precisar para fazer a receita de hoje. Filipe? Bom, hoje eu trouxe o assado de treguilho, ele é super gostoso. E além de fazer um assado, a gente pode partir para o quibe. É uma variação. Tá. Quem quiser continuar, continua e vai para o quibe. Tá. Para isso, eu vou precisar duas xícaras de carne vegetal moída, podendo ser o PVT pequenininho já cozido, ou a carne da lata. Que delícia, eu adoro essa carne da Superbom, é maravilhosa. Também acho. Vou usar duas xícaras de tomate, duas xícaras de tomate, meia xícara de cheiro verde, meia xícara de cheiro verde, quatro dentes de alho triturados, uma cebola inteira picadinha, vou usar azeite, quanto baste, aqui eu tenho mais ou menos três quartos de xícara, sal, a gosto. Certo. Então a gente vai usar também o hortelã, mas o hortelã fresco. Cheiroso. Olha que cheiroso. Refrescante. Que delícia. Vou usar também duas xícaras de trigo branco. Certo. Para dar ponto, não é inteirinha, não é inteirinha. Você vai usar um pouco menos que isso. Um pouco menos que isso, tá bem? Trouxe mais para garantir. E aqui eu tenho de molho em água, uma xícara e meia de treguilho. Vai duplicar sempre de molho. Nossa, aqui só tem uma xícara e meia, olha o tanto que rendeu, gente. Bastante, bastante. Essa receita aqui dá para uma família grande. Grande, até oito pessoas. Beleza. Daqui a pouquinho a gente aprende então a fazer essa receita aqui de treguilho, não, de quibe ou de assado de treguilho. E por sinal deve estar muito gostosa porque o cheiro está maravilhoso por aqui. Daqui a pouquinho, Filipe, porque agora a gente vai ver um pouquinho sobre exercícios para quem tem problemas no joelho. Você tem esse problema? Então fica ligado. Id, tudo bem com você? Tudo bom, Pedro. Tudo ótimo. Você já conhece a Id, a Id já esteve aqui, de Neia Poratz. Ai, que nome difícil, bonito. Poratz. Alemão. Seguinte, quem tem problema no joelho sempre acaba até ganhando peso, até parando de se exercitar completamente. E eu acho que isso, a parada é importante até certo período. Mas depois a dificuldade para voltar a se exercitar acaba sendo, assim, realmente um desafio. Com certeza. E um dos maiores problemas hoje, aliás, tem muitas pessoas que têm problemas nas articulações. E um dos problemas são esses. São aumento de peso, pessoas sedentárias, pessoas que fazem exercício físico incorretamente, do modo errado. Isso tem em vários lugares. Muitas vezes na academia. Isso que lá tem instrutores para isso. Mas acontece. Mas então você tem que ficar ligado para o que deve ser feito e o que deve ser evitado. Então, a pessoa lesionou o joelho, por exemplo, ou a articulação, ela precisa de um tempo para se restabelecer. Certo. Pessoa que estiver com a articulação inflamada, doendo, não faça exercício físico. Não recomendo fazer exercício físico. Procura o especialista. Procura o especialista. Quando estiver com menos, ou melhor, com menos não, sem nenhum tipo de dor, aí sim. Aí a gente começa uma reabilitação. Aí eu vou mostrar exercícios para pessoas que saíram de uma reabilitação, que tiveram problema nas articulações. Certo. E também para pessoas que estão sentindo aquela dorzinha. Mas, por favor, se estiver inflamado, não façam exercício. Tá bom. Tá ok? Então, primeiro exercício. Ah, o que a gente já falou também é o pessoal de casa fazer exercício com a gente, Teru. Ah, então você. É muito fácil. Levanta aí do sofá. Se estiver em casa, se estiver no consultório médico esperando aí para ser atendido, não faz. Pode fazer em qualquer lugar, né? Esse é específico para o pessoal que está em casa, porque é muito fácil. Você vai pegar uma cadeira, tá? O primeiro exercício que a gente vai fazer é a articulação. E você está aqui para ficar junto com ela. Pode sentar. Aí a gente vai, ó, uma das pernas apoiadas, a gente vai fazer um exercício unilateral, que significa uma perna de cada vez, tá bom? Ó, vai subir, descer. Olha, interessante que a postura da Ide, ela não está sentada de qualquer maneira na cadeira. Ela está com o ângulo de 90 graus certinho, coluna lá atrás. Tem que ficar, de preferência, deixar o abdômen contraído, tá? Para a gente dar uma maior estabilidade para o corpo, para o exercício. Nossa, eu não sei se meu banco é baixo, mas eu não consigo esticar a perna o tanto que você consegue, Ide. Ou é a falta de exercício mesmo. Isso. Então, desse exercício, a gente vai fazer umas três séries de oito, para começar. Com o tempo, você pode aumentar para dez, tá ok? Aí muda o lado da perna também, né? Isso. A gente trabalhou a parte anterior. Agora a gente vai trabalhar a parte posterior, tá bom? Vamos lá. A gente já fez para frente, agora a gente vai fazer para trás, ó. Vai subir e descer. Ah, mas esse parece que é muito light, Ide. Mas por que, Teru? A pessoa, muitas vezes, está... Muitas vezes, não. Ela está com o joelho machucado, com a articulação machucada. Então, a gente não pode exigir muito. Não pode pegar pesado, né? Não pode. Não pode exigir. Esse também, três séries de oito, tá? De cada lado, também no lateral. Depois faz com a outra perna. Pode usar de apoio a cadeira, tá bom? Para os primeiros exercícios, tá? O outro exercício que a gente vai fazer, pode usar de apoio também a cadeira, ó. A gente vai agachar. Primeiro, a gente vai fazer um estático. Vamos lá, vamos fazer com ela, gente. Um estático, a gente pode... Ó, vocês podem, em casa com o estático, ficar na parede... Colocar a coluna, tá? Na parede, tá bom? Para ter uma maior estabilidade. Um apoio. A gente vai descer, ó. Como o primeiro é estático, tu vai descer e vai ficar parado. Vai ficar nessa posição? Então, o que a gente vai cuidar? Sempre os pés alinhados com o quadril, quadril alinhado com o ombro, tá bom? Vai descer lá atrás e fica. Quanto tempo, Izzy? Vai contar uns dez segundos. Daí sobe. Faz umas quatro ou cinco repetições, tá bom? O próximo que eu vou ensinar... Olha, esse eu aconselho a usar um apoio, tá? De início. Você vai, uma perna vai ficar reta, o outro você vai inclinar o pé para frente e vai descer o joelho, ó. Desce e sobe, ó. Desce e sobe. Todos estão trabalhando a articulação, Teru. Todos estão fortalecendo a articulação, tá bom? Inclusive, para pessoas que não têm problemas na articulação, elas podem fazer esses exercícios em casa. E cansa esse aqui, sim, gente. Não pensa que tá lá, que a gente tá fazendo aqui tranquilo, né? Em lateral também, troca e vai no outro. E eu senti trabalhando essa parte aqui, realmente joelho. Trabalha. Porque tá aguentando o peso. Aqui também, ó. Aqui também. Então, mas esse é um grande problema da articulação, que a gente falou que dá do excesso de peso, pessoas sedentárias ou que fazem exercício físico com muita carga de peso, é isso. Porque a articulação é a maior articulação do nosso corpo, né? A forma anatômica dela também é maior em forma de... A do joelho. A do joelho. Então, o que acontece? Todo o peso que a gente pega ou todo o exercício que a gente faz indevido vai tudo forçar na articulação. Ou todo o peso que a gente acumula também. Se a gente estiver fora do peso, isso também vai encarretar em problemas das articulações. Tem um exercício físico que o pessoal faz muito na academia, que é o leg press. O que acontece? Esse exercício tem que ser feito em ângulos de 90 graus, porque além de você complicar a articulação, prejudicar a articulação do joelho, você prejudica também a articulação do quadril. Olha só. Então, gente, exercício físico sempre com uma orientação. Nunca fazer exercício físico de qualquer jeito. Então, na academia, procure um especialista no assunto, procure um professor de educação física para poder te orientar. Se você tem algum problema de articulação, procura uma pessoa especializada também para isso. Quando estiver curado, sarado, tudo certinho, aí sim começa a fazer atividade física. Id, muito legal esses exercícios que você passou aqui para a gente. Eu vou fazer em casa também. O pessoal pode fazer com a gente em casa. Mesmo sem ter problemas nas articulações. Olha só. Obrigada mais uma vez, viu, Id? Tá, ok? Vamos para um rápido intervalo. Na volta tem receita aqui no Vida e Saúde. Eu vou falar para a Id ficar aqui, que ela vai provar junto comigo essa receita. Ai, que ótimo. Assada de triguinho daqui a pouquinho.